Olá, subida! Olá! Vamos para o Mirante! Vamos para o Mirante! Aqui é o Vale Encantado, Preixa. É o Vale Encantado que a gente vai. O Sábado, você lembra do circuito que é o Sábado? Lembro! 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 Está a hora, né? Ô! Esse é o brabo! Não, foi a rua antes! É! Indo por a Cachoeira Triângulo! Foi ótimo! A gente tem aquele canal hoje, não! Hã? Dá, ué! É só entrar ali e voltar por lá! Mas eu acho que a gente vai... Ah, bom! Ah, então vamos! Dá a volta! Só que a gente tem que entrar ali de novo! e pak! Alors, vamos! Tá? É ó... É ó... É ó... É bom! Não, não, já vim aqui várias vezes, mas pra lá não, depois, ali não. Oi, oi.